Oi bebê, tudo bom? Seu papai. Já que eu tô, filho, já tô no quarto do hotel. É que aqui já é de noite, quer ver? Olha só. Agora, aí, no Rio, são 2h43 da tarde, tá vendo? Eu acabei de falar com você no telefone nesse minuto. Desliguei o telefone agora. Mas olha só, filho, olha aqui, ó, ó, papai vai abrir aqui a cortina do hotel, ó, ó, ó. Lá fora já tá de noite, filho. Olha só, vou botar a câmera lá fora pra você ver como é que tá bem escuro, ó. Ó, fica olhando, hein. Ih, olha, tá bem escuro, filho. Tá de noitão, ó. Tudo escuro, tá vendo? É, filho, viu? Tudo escuro aqui desse outro lado. É porque aqui, na África, a gente tá num horário diferente que no Brasil. Sabia que tem isso? Papai tava com dificuldade de fechar a janela. Sabia que tem isso? Que cada lugar do mundo tem um horário diferente? Pois é. Aí, aqui na África, tá num horário que já tá de noite. E aí, o papai já tá deitado aqui, pensando seriamente em ir dormir. E você viu que o papai tá todo de casaco, né, que tá bem frio, filho, bem frio mesmo. Hoje a gente foi pro barco, a gente não conseguiu mergulhar, você acredita? Mas, o papai sentiu até frio. De tão frio que tava. Hoje de manhã tava muito frio. Te amo, moleque. Falta pouquinho pra eu voltar. Na semana que vem eu já tô voltando. E a gente fica junto no final de semana pra poder aproveitar um pouquinho dessas férias com você, né? Afinal de contas já tá quase acabando, né, moleque? Férias é bom, né? Hum, também acho. Te amo, filho. Um beijo muito grande. Te amo muito, muito, muito. Daqui a pouco eu tô em casa. Um beijo, meu amor. E aí